Acesse o site PortalAutoShop.com 24 horas na internet e diariamente aqui na Band. Você vai gostar. PortalAutoShop.com e as ofertas da semana aqui da UpVeículos. Eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo Renato. É isso aí. Meu amigo, eu estava trocando uma ideia com o Renatão aqui um pouquinho antes e ele falou para mim. Eu quero esvaziar esse pátio. E a gente vai esvaziar, hein? Esse mês. Porque você está dando IPVA para todos os carros, é isso? IPVA 2013 para todos os carros grátis. Você tem certeza? Absoluto. O gerente está louco. Certeza, certeza, certeza. Compromisso da UpVe. Então, meu amigo, vem para cá. Você vai comprar qualquer carro do pátio. Dá uma olhada. Olha a quantidade de carros que tem aqui. Tenho certeza. Está precisando de uma SUV. Está precisando de um compacto. Você está precisando de um carro mais espaçoso, com porta-a-ma... Vem para cá. Todos os carros, né? Todos os carros com IPVA 2013 total grátis. E se eu não encontrar um carro aqui no pátio, você arruma para mim? Com certeza. Dá uns dois minutos e a gente já traz o carro até a loja. Está vendo? UpVeículos fica aqui na abolição. 406. E você pode dar uma passadinha, tomar um café ou dar uma ligadinha aqui para o pessoal. Ou entra no nosso site. Upveículos.com.br Ou pode acessar o portal autoshop.com. Tem o link direto, tem vídeos e tal. Meu amigo, você vai conhecer todo o pátio. Só que eu quero que você conheça esse carro aqui. Renatão, fala desse veículo. Esse é um Celta 2010. Único dono. O carro está impecável. Que carro, hein? Como já falamos, IPVA 2013 total grátis e o preço R$ 16,490. Meu amigo, eu tenho certeza que o seu coração parou agora. R$ 16,490. Você estava procurando esse carro, não estava? Você estava querendo um Celta. Você estava querendo um preço bom. Você encontrou R$ 16,490. E detalhe, IPVA pago. Renato? IPVA 2013 total pago. É um carro custo-benefício zero. Não dá manutenção. E detalhe, é economia de combustível. Meu amigo, vamos fazer uma conta rápida aqui. Mais ou menos, quanto que é o IPVA desse carro? Uns R$ 800. Desconta. Tira dos R$ 16,490 esses R$ 800. Você vai ver que você está pagando menos de R$ 16 mil no carro, cara. É muita economia para você começar bem esse ano. A gente fala começar bem, mas janeiro já está terminando, né? O cara não comprou o carro ainda. Meu amigo, é a sua chance. Up veículos com ofertas incríveis e carros com procedência e qualidade. Meu amigo, você não vai comprar mamão aqui não, hein? Com certeza não. Aqui é só carro de primeira. E vamos falar do nosso segundo carro. Olha que filé esse carro. Um Corsa Hatch Joy 2007. Esse carro está impecável, inteiro revisado. Periciado também. Que lindo, hein? Esse carro hoje com uma pequena entrada em 48 vezes de R$ 3,99 e PVA 2013 total quitado. Olha que bacana. Parcelinha pequenininha, R$ 3,99 por mês. O Renatão está querendo te ajudar. Ô Renatão, você não faz isso nem para a sua família, rapaz. Deu uma loucura no gerente. Loucura total. R$ 3,99 por mês. Parcelinha pequenininha e PVA pago. Vem para cá que você vai sair com esse carro. Já vamos pular para a próxima oferta? Esse carro aqui, a hora que eu cheguei na UP, eu entrei aqui e já falei. Que carro, hein Renatão? Carro bonito. Esse é um Stepway, Sandero Stepway 1.6 completinho, mais airbag. Esse carro é a toda prova. A quilometragem, 37 mil quilômetros. Ah, você está de brincadeira. É um carro zero praticamente. Único dono, periciado, o carro está impecável. E detalhe, UPVA 2013 total grátis. Meu amigo, olha só que legal. Nem fala o valor desse carro. Não fala o valor desse carro. Quer comprar esse carro? Você está interessado? Vem para cá que você vai ter uma surpresa incrível. É o menor preço do mercado, eu garanto. Você vai fazer uma ótima negociação. Eu não sei, eu tenho um palpite que esse carro vai ganhar uma dona, na verdade. Também acho. A mulherada olha para esse carro e fica louca. Não que o cara também não possa comprar, porque é um carro lindo, né? Mas olha que carro. Você vai fazer um excelente negócio aqui na UPV. Roda de liga leve. Completão, né, cara? Completão. É um carro fantástico. Você que estava procurando um carro mais elegante, um carro para impressionar, um carro também para você que é mais aventureiro, é o carro que você estava procurando IPVA 2013 pago. Vai sair e vai rodar com esse carro. O carro está toda prova, hein? Vamos falar de gol agora? Vamos falar. Mostra o golzinho aqui, José. O queridinho do Brasil. É o queridinho. Gol G5 2011, completinho. Esse carro tem ar, direção, vida e trava. Caramba! O carro está zero, zero, zero. Baixa quilometragem também, única dona. Ah, é? Só foi a mulher que dirigiu esse carro. Resumindo, carro bem cuidado. Bem cuidado. Pequena entrada e 48 vezes de R$520. Ó, parceirinha pequena que cabe no seu bolso. E o Renatão falou um negócio aqui que chamou bem a atenção. Ar-condicionado, meu amigo. Verão. Verão. A gente só lembra do ar-condicionado quando está aquele calorzão, aquela pegada. Imagina só, você vai sair com um Gol, que é um carro econômico. Como o próprio Renatão disse, é o queridinho do Brasil. É o Brasil. Todo mundo procura, a galera gosta. É um carro confiável. E com uma parcela dessa é brincadeira. E esse modelo de Gol G5 é fantástico. É lindo o carro. É lindo. Agora, e se eu tenho um carrinho para dar de entrada? Você pega? A maior avaliação do mercado. Então, traga o seu carro para cá sem medo. Você vai dar o seu seminovo aqui, vai dar o seu carro usado aqui. E você vai pegar um carro top, com procedência, revisado, que não vai te dar dor de cabeça, meu amigo. Vai fazer um bom negócio aqui na UP Veículos. Ótimo negócio. A gente garante a avaliação 100% aqui na UP, melhor do mercado. Ó, abolição. 406. Muito fácil. Vem para cá, senta lá na mesa da galera, conversa com a equipe aqui do Renato. Toma um café, fica à vontade. Você vai andar aqui no pátio, vai escolher o seu carro e vai fazer um bom negócio. Você pode acessar o site também, né? UPveículos.com.br Fox 1.6 completo também. Esse carro tem ar, direção, vidro e trava. E o preço e IPVA 2013 total quitado. Qual que é o valor desse carro? Pequena entrada, 48 vezes de R$ 4,99. R$ 4,99, parceirinha pequena. E o fato de ser um carro bonito, né, cara? Um carro alto, bonito. Eu gosto dessa cor, viu, Renatão? Essa cor é a mais cobiçada hoje. É a que mais está saindo. É uma cor bonita, né? A maioria dos clientes chegam e não querem nem prata e nem preto. Eles querem o cinza. E é um cinza meio chumbo, né? Só que é uma cor bonita. É um carro bonito. É um carro para você que quer conforto, segurança. Volkswagen é segurança, né? Exatamente. E motor 1.6. Opa! 1.6 você não vai ficar parado na subida, né? Com certeza. Ela pega a subidona lá, vai que vai. Então, ó, está querendo comprar um Fox? Já encontrou. Vem para UPveículos. Eu tenho certeza, a hora que você bateu o olho nesse carro, você entrar, bateu a chave lá, você vai levar para casa. E PVA 2013 paga, rapaz. PVA 2013, não é mentira. Vamos para a nossa última oferta aqui? Saveiro 1.6 também. Completa. E detalhe dessa Saveiro? Quase não rodou. Não, dá para ver. 16 mil quilômetros rodados apenas. Eu ia até falar, você que está em casa, querendo um carro para trabalho e tal, mas dá até dó, né? Dá até dó de porra. Não dá, não vai encher a caçamba de entulho, carregar as coisas. Mas se quiser pode, né? Pode, mas não faz isso. Olha que carro lindo, cara. Olha a cor desse carro, uma sensação essa cor. Esse é um vermelho Ferrari? Com certeza. Olha que carro lindo, bem conservado. Precinho, UPveículos para esse carro. R$ 28,990. Meu amigo, R$ 28,990. Esse preço está imbatível. E detalhe, IPVA 2013 total grátis. Eu não sei não. Já estamos ficando repetitivos, hein? É, mas eu acho que o Renatão está se complicando com esse negócio de IPVA pago. Você tem certeza? Você consultou todo mundo, falou direitinho. É garantido. Simplesmente o gerente vai fazer um vale para mim. Ah, vai vendo. IPVA 2013 pago, vem para cá, vem fazer um ótimo negócio. UPveículos fica na abolição. 406. Pode acessar o site também, né? upveículos.com.br ou pelo telefone 25126565. Anota bem esse número, liga e dá uma passadinha aqui. É lógico, você pode acessar também portalautoshop.com. Entra lá, tem o link da UPveículos e eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. vem correndo para cá e vem fazer um ótimo negócio com o Renatão. É isso aí.